Olá amigos do Tela 20 e nós estamos mais uma vez aqui no Hospital Santa Luzia para falar, é claro, de mais uma das suas especialidades, dessa vez sobre a principal atividade do Hospital Santa Luzia, porque esse hospital é referência no Litoral Norte em traumatologia. Nós vamos conversar com o Dr. Rafael Nunes, que é traumatologista, atende aqui no hospital. Tudo bem, Dr. Rafael? Tudo bem, bom dia. Dr. Rafael, a gente sabe que o Hospital Santa Luzia é referência regional em termos de traumatologia. O senhor é traumatologista, mas qual é a especialidade dentro da traumatologia que o senhor atua? A gente sabe que nos últimos anos a medicina, no geral, se torna cada vez mais especializada. Então, dentro da traumatologia, acabam tendo subespecialidades e eu sou cirurgião de ombro e cotovelo. A gente tem dentro do hospital ainda, dentro da ortopedia, especialista em joelho, especialista em mão, especialista em quadril. A gente ainda está tentando expandir aí com especialista em coluna. Então, a gente está buscando esse crescimento, essa qualificação do nosso quadro. A minha formação, ela foi feita em ortopedia em Porto Alegre, no Hospital da PUC. E depois eu saí para Belo Horizonte, onde eu fiz a especialização, fiquei um ano fazendo especialização só em cirurgia de ombro e cotovelo. E aqui no hospital, o senhor atua há quanto tempo já, Dr. Rafael? Aqui no hospital, eu estou há um ano e meio. Desde que eu saí de Belo Horizonte, já vim direto para cá, eu já tinha uma relação aí com o Capão da Canoa, desde sempre, posso dizer. E aí, acabei vindo para cá. E resíduo em Capão hoje, doutor? Eu ainda resíduo um pouco em Capão, um pouco em Porto Alegre, porque lá em Porto Alegre eu também sou preceptor de serviços de especialização. Então, eu fico um tempo lá, um tempo aqui, mas já estou... Mais tempo eu posso dizer que eu passo aqui do que lá mesmo. Aliás, o Hospital Santa Luzia tem um centro de especialidades aqui, que não é só atendimento de urgência e emergência, tem um centro de especialidades onde as pessoas também vão encontrar o Dr. Rafael lá atendendo nesse centro, né, doutor? É, nesse centro de especialidades, onde é com consultas agendadas, você escolhe o horário que você quiser, eu atendo nas segundas e nas quartas-feiras. Então, fica mais fácil para as pessoas se programarem do que vir procurar num serviço de emergência que, às vezes, acaba não sendo ideal. Mas ali você consegue se programar, agendar a sua consulta, diversos convênios, tudo. Dr. Rafael, a gente sabe que ortopedia, geralmente, é aquela especialidade procurada quando o cara quebrou alguma coisa, né? É raro ou não é comum as pessoas procurarem um ortopedista ou um especialista na área preventivamente. Geralmente, é quando a coisa está feia, né? Mas existe um tratamento preventivo? O que pode ser feito? A pessoa começa a sentir alguma coisa diferente? Começa a rangir o ombro, rangir a mão, né? Enfim, quais são os indícios que a pessoa tem que, ó, é hora de procurar o ortopedista? Nosso corpo, ele acaba dando sinais de alerta, né? As principais patologias do ombro, ou elas são envolvidas com excesso de atividade, então, paciente que faz muita atividade física, que faz muita musculação, que pega muito peso, ou a própria idade. A gente sabe que as lesões do manguito rotador, que é a principal patologia do ombro, ela é influenciada principalmente pela idade, até mais do que pela atividade. Então, o corpo nos manda sinais, né? A gente tem que ficar atento a esses sinais, a dor, a desconforto, a um movimento específico que você começa a sentir dor. E você procurar um especialista no início do sintoma, você pegar uma doença no início, ela é diferente de você pegar ela já avançada. Então, a gente sabe que, muitas vezes, pela correria do dia a dia, o paciente acaba deixando, 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 e quando nos procura já está com uma lesão muito grande, que acaba dificultando todo o tratamento depois. Às vezes, alguma lesão que, quando identificada no início, pode ser tratada de forma conservadora, então, com fisioterapia, sem necessidade de cirurgia, mas se ela é adiada durante muito tempo, essa lesão pode atingir um tamanho que passa a se tornar uma lesão cirúrgica. Então, é bom já no início, você pegar sempre que tiver, então, um desconforto, uma dor e procurar, porque, realmente, isso aí pode facilitar o tratamento, né? Pode, daqui a pouco, prevenir de ter uma cirurgia ou alguma coisa do tipo. Aqueles estalinhos nas articulações, ele pode ser um sintoma de algum problema? Pode ser um sintoma, tá? Não é o mais comum, muitas vezes, os estalos, eles são normais, tá? Mas, pode ser, pode ser. Um estalo associado à dor, um estalo associado a uma limitação de movimento, isso pode ser um aviso. E, o senhor atende já há um ano e meio aqui no hospital, né? A incidência maior de problemas dentro da sua área, doutor, é com pessoas jovens, com pessoas de mais idade, ou não tem como, tem um parâmetro nesse sentido? As lesões, a gente atende muito na emergência, né? Então, acaba tendo muito trauma. Trauma, aí varia as faturas mais de membro inferiores, então, de quadril, são mais comuns em pacientes mais idosos, pacientes acima dos 65 anos. Muito acidente de moto, que acaba sendo, então, uma estrutura de tíbia, às vezes, estrutura de fêmur, algumas estruturas de membro superior, que aí são em pacientes mais jovens, pacientes aí dos 15 aos 30, 35 anos. As lesões, daí, ortopédicas, que são lesões que a gente capta mais em nível ambulatorial, em paciente no consultório, que são, daí, as lesões de manguito rotador, essa, ela realmente tem uma faixa etária, como eu te disse, é aquele tipo de lesão que ela acontece pelo envelhecimento. O principal causa é o envelhecimento do tendão. Então, daí vai ser já uma faixa etária de paciente acima de 40 anos que costuma ter esse tipo de ruptura. Então, varia, varia conforme o tipo de lesão. A gente sabe que existe uma questão, o senhor estudou em, se especializou em Belo Horizonte, Minas Gerais, e existe uma questão cultural de diferença de paciente, não é nem de profissional, né? Porque o mesmo profissional que atende aqui, ele vai atender lá, o que atende lá, atende aqui. Existe uma diferença em termos culturais no trato com o paciente, doutor? É diferente. Nosso povo gaúcho, a gente sabe que é diferente. O paciente, eu diria que o povo mineiro é um pouco mais aberto, ele é mais fácil, às vezes, de lidar do que aqui. O nosso paciente, ele tem um nível cultural, eu acho que mais elevado, é um paciente mais exigente, é um paciente que te cobra mais. Mas, isso aí a gente já está acostumado, já tira de letra, tranquilo. Outra coisa que é interessante é algumas patologias que, como, são mais ligadas a variações climáticas. Então, tem uma patologia que todo mundo chama do esporão, que é a facite plantar, que aqui é muito comum, pela nossa mudança, por exemplo, de calçado. A gente usa durante os quatro meses de verão um tipo de calçado, esfria, muda completamente. Então, isso causa muita dor, a gente tem muito problema de pé que a gente tem aqui, e que nesse um ano que eu fiquei lá, não via, porque lá é calor o ano inteiro, o frio deles é 20 graus. Então, isso aí muda, são algumas questões também que você... Não é nem cultural, é climatológico. É, tem isso, realmente tem. É interessante de observar essas alterações. E aqui, sem contar que quando esfria, realmente tem a relação do frio com a dor. Então, tem muita dor que o paciente nota que é ligado, esfriou, começou a doer. Então, isso também tem muito aqui. A gente está indo para o final, mas eu não posso deixar de perguntar, porque a gente está vivendo, nos últimos anos aí, a gente tem percebido um grande problema na humanidade como um todo, que é a questão do sobrepeso. As pessoas estão engordando com muita facilidade, tudo. Isso tem uma influência direta na estrutura óssea do organismo? Os ossos podem sofrer dano por causa do sobrepeso? Pode, sem dúvida. Principalmente em membros inferiores e coluna. Os membros superiores acabam não sendo tanto afetados por isso, mas os membros inferiores, então joelho, quadril, tornozelos, e a coluna, principalmente a coluna lombar, ela sofre o efeito do sobrepeso. A gente tem que imaginar que nossas articulações, elas vão ter uma carga em cima, como se você tivesse um caminhão com uma carga, um caminhão cheio ou um caminhão vazio. a durabilidade de pneu, tudo acabaria alterando. Então o nosso corpo não é muito diferente disso. A sobrecarga realmente pode causar um desgaste maior de articulação, além de alterar o equilíbrio, isso o paciente que daqui a pouco gosta de jogar o seu futebol no final de semana, ele estando pesado, a chance de ele vir a ter um entorce ou uma lesão aguda, também aumenta por causa do sobrepeso. Esse é o Dr. Rafael Nunes, a gente conversou com ele, vamos conversar com ele em outras oportunidades para saber um pouquinho mais sobre essa especialidade de traumatologia aqui no Hospital Santa Luzia. Dr. Rafael, quero agradecer, muito obrigado. Vou começar a querer perder peso agora para não ter problema no futuro. Obrigado, Dr. Rafael. Certo. Obrigado, a gente está aí à disposição. Acho que faltou só falar que aqui a gente também está com cirurgias por vídeo, a gente está evoluindo bastante nisso aí, tanto para ombro quanto para joelho, a gente tem feito. Então, a gente está à disposição aí para... A tecnologia a favor da saúde. Sempre. Maravilha. Dr. Rafael Nunes, para o Tela 20, a gente volta numa próxima oportunidade. Até lá.